Olá pessoal, vamos lá tentar, é assim, tentar não né, com certeza né, vou furtar o Geraldele, que eu chamo carinhosamente de Piraldene, que é o filósofo lá que chamou o Aláutico Carvalho, terraplanista, etc, discutiram sobre uma questão de Platão lá, e futuramente até vou pegar essa questão de Platão e vou ver assim, qual dos dois é, disso é verdade, né, então vamos aqui, tem duas folhas aqui, é sobre o livro, a filosofia explica, o livro de Paulo Geraldele, a filosofia explica Bolsonaro, esse livro já tem algum tempo já, acredito que seja antes da campanha, né, até para difamar, para dar tempo de pessoas mudarem de ti, né, é engraçado esse grupo da esquerda assim, que eles focam no personalismo, eles esquecem que tem outras coisas por trás, eles camuflam em forma de ataque o que a esquerda internacional provocou, os crimes que a esquerda internacional provocou no mundo, né, então eles se acham no direito de julgar alguém ou criticar alguém, mas é muito estranho, né, então eu coloquei assim, então começa né, eu não comecei do princípio não, eu escolhi um tema aleatório, porque é aleatório, dá para fazer isso, então é, quem é Bolsonaro? É a pergunta, né. O filósofo, doutor de pluma fraca, começa o artigo, se é que eu posso chamar de artigo, né, bostejando o seu ódio por Bolsonaro, faz isso para assim aumentar o risco de engajamento determinado por pura difamação. Agora eu começo o artigo que, aí a todo momento difamando, né, esses aí são as pessoas que querem controlar e dizer o que é o ódio, quem pratica o ódio e tal. Começa falando que o Bolsonaro é quase francês, um tipo de viada escrota e uma xenofobia avialada. O sujeito abre o artigo saudando a mandioca, prestando elogios ao sarcasmo, dessa forma invocando o velho Sarney, o mesmo velho da inflação, adepto da velha política, num tipo de conservadorismo saudosista, e com isso coloca o seu teatro em cena, vulgarizando ainda a liturgia tradicional exercida pela igreja, ironizada por filósofos como esse, que nada mais faz do que prestar culto aos ateus, do seu bando, de sua costa, de sua laia. Ficou bom, não. Do seu bando, de sua costa, de sua laia. Puro desgoverno. Esse é o bom argumento utilizado pelo doutor, que também tem formação em filosofia da educação. Não poderíamos esperar um artigo bom dos discípulos de Paulo Freire, dos discípulos freirianos. O motivo de força maior, eu vou dividir isso em mais partes, infelizmente até mesmo para renderizar mais rápido, porque senão vai me atrasar muito nas minhas funções que eu tenho que, nas obrigações que eu tenho que fazer aqui, beleza? Aí eu coloco parte 1, parte 2, parte 3 e tal. E aí a gente vai ter ainda muita coisa, teremos muita coisa ainda para brincar, vamos dizer assim, né? Beleza? Um forte abraço.